E... Fala galera! Tudo beleza com vocês? Pois bem, olha eu aqui com mais um vídeo de Dragon City pra vocês e com um negócio diferente aqui no canto hoje em cima. Dê a carinha aqui do nosso amigo Hunter no Skype diretamente com a gente. Dá um oi aí meu querido! E aí galera, aqui quem fala é o Hunter! Muito bem! Também temos uma praga do meu lado, nosso grande amigo narrador. Praga é um caçante! Eu tô aqui pra participar do negócio, gravar futebol. Eu nem sabia que ia fazer esse negócio aqui, só soubesse que tinha jantado antes de vir. Mas beleza, vamos começar e vamos ver o que nós temos hoje pra hoje, né? Aquela coisa maravilhosa. Muito bem! Então galera é o seguinte, eu vou mostrando um pouquinho aqui da minha ilha e tudo mais, tá? Como é que é a ideia disso aqui? Isso aqui é uma nova série do canal, tá? Uma série onde a gente vai conversar com inscritos, tá bom? Então como é que vai funcionar? Nosso primeiro amigo dessa série aí é o Hunter. Se o inscrito se der muito bem na conversa com a gente, a gente vai tentar bolar um jeito, uma magia, uma bruxaria, um negócio de sinal de fumaça, qualquer coisa. Pra que a gente possa gravar junto, tá? Qualquer coisa, não só Dragon City, mas que o inscrito não só fale lá, como ele também fale do jogo, o que tá acontecendo no jogo. Eu vou fazer uma magia. Enfim, eu dou o meu jeito, cê sabe, né? Mó bestia. E não sou, sou eu também. Podem ser vários inscritos, é só ir lá na fanpage do Repetentes e perguntar se quer fazer o vídeo. Aí você adiciona no Skype. Muito bem, lembrando que, né, não é assim, ah Rick, eu quero fazer o vídeo, eu vou fazer o vídeo. Não, tem que ir com muita calma, tá? Tem que ir com muita calma, tem que conversar, tem que combinar o horário, tem que testar pra ver se vai dar certo, tem que fazer o seu cachorro ficar quieto, qualquer coisa desse tipo, entendeu? Porque, meu, é complicado, cara, fazer esses negócinhos, mas vamos fazer o seguinte, eu tô aqui no meu mundo antigo e o nosso amigo Hunter vai contar um pouquinho pra gente, agora, do perfil dele, o que que ele acha do canal, o que que ele assiste no canal, tá? Enfim, a gente já bolou um papo aqui, sabe aquela coisa de televisão, né? A gente bate um papo antes, faz saber já, vai que o cara é um terrorista, tá ligado? E a gente não sabe, então a gente precisa conversar antes. Espionar o canal? Até agora você tá só, né, eu acho, mas tá valendo. Fala aí pra gente, Hunter, o que que você acha do canal, etc, etc, valendo? Então, olha só, primeiramente, eu sou muito fã do canal Repetentes, eu sou um inscrito bem antigo e as séries estão, bem, eu tô achando que o canal tá num balanceamento ótimo de inscritos e de likes e que pode continuar e pode fazer melhor. Por quê? Por quê? Porque em algumas partes do vídeo, sem querer ser muito rude, mas já sendo, em algumas partes dos vídeos tiveram alguns errinhos, errinhos de bugs, que é do jogo mesmo, que a Social Point ainda não corrigiu. Mas, tirando isso, o canal tá em ótimo estado, eu tô gostando bastante, as séries também estão ótimas e o feedback também tá muito bom. Muito bem, então, nesse momento, o velho da Arcaia 47 Voladona acaba de entrar no meu Skype, eu não faço a menor ideia de quem é, mas subiu a plaquinha aqui pra atrapalhar. Enfim, conta pra gente, então, meu querido, qual série você mais costuma assistir o canal? O que eu mais costuma assistir é, principalmente, eu assistia muito, 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 Monster Adventures. Aí também apareceu a série do Dragon City, antes do Dragon City, que eu assistia bastante, depois do Monster Adventures, que é do Monster Legend. Aí, depois que o Monster Adventures acabou definitivamente, sem brincadeira, eu fiquei sem rumo pra ver os vídeos. Então, eu achei o Repetentes, eles estavam fazendo um vídeo de Pokémon. Aí eu tô acompanhando a série dos vídeos de Pokémon e do futebol também. Bem, achei muito legal, gostei dos comentários, do feedback e os likes vão aumentando cada... Cada... e a cada inscrito vai aumentando. Maravilha! Então, agora caiu do fullscreen aqui, estragou um pouco o vídeo, mas nós estamos seguindo. Nós estamos seguindo, porque a edição aqui é nervosa. Então, vamos continuando falando um pouquinho desses Paranauê todos, né? É... ele falou que curtia bastante o Dragon City e tudo mais. Cara, tem uns 600 vídeos quase no canal, falta dois. Se eu não me engano, esse aqui vai... com esse aqui vai faltar um. É... tem muito de Dragon City. É fácil de assistir todos os vídeos de Dragon City, cara? Fala aí, Paranauê. Olha... Às vezes... Não... Por quê? Por que não? Por quê? Porque, às vezes, tem muitos erros. E difícil de ver... Difícil de ver não é. Mas, se a internet do Henrique, do canal Repetentes, não tá boa, quer dizer que o vídeo não vai sair. Aí, se o vídeo não sai, as pessoas ficam tristes. E aí, tem que esperar um monte de horas ou dias, né? Pra sair o vídeo. Mas, gente, tem que ter paciência. Porque um canal desses não dá pra aguentar nas costas e sair correndo. Mas, tá? Tô conseguindo ver os vídeos. Tô dando like em todos eles. E... Bateu o recorde. Muito bem, minha vez de perguntar agora, hein, chefe? Você fez uma pergunta complicada pra caramba, rapaz. Você quer foder o menino? Você tá achando o quê? Que é namorado? Dá rosa pra ele, então. Quer foder ele? Ele dá rosa! Não é assim, não! Puta pergunta do que, rapaz? Deixa eu perguntar uma coisa mais simples. Você assiste Batalha Mitológica? Eu parei. Parei por quê? Olha só. Não parei porque eu queria parar, porque a série tava chata, porque o Henrique não tava mais fazendo vídeo e tals e tals e tals e tals. O escaralha 4. Mas, eu assisto bastante Batalhas Monstruais. Estou num episódio bem evoluído, não lembro qual. E... Tá show! Tá show! Estou gostando. Muito bem, narrador. Você fez uma pergunta meio esquisita. Você perguntou de Batalhas Monstruais. Aí você falou que eu confundi o garoto, você confundiu mais ainda. Você quis dizer o quê? Batalha Mitológica ou Masmorras Monstruais, criador? Não, foi Masmorras Monstruais mesmo. Ele respondeu certo. Ele entendeu, chata. O que importa é que ele entendeu. Não, senhor. O senhor não tinha que saber de nada. Pode ficar na sua aí também. Agora fica revoltado. Mas vamos lá. É... Bate-papo, jogo rápido com repetentes. Um dragão que você gosta. O primeiro que vier na cabeça. O primeiro, Arcoxê. O melhor dragão de todos. Ele é tipo lendário. Ele tá... Ele... Ele é o dragão mais conhecido do canal. E ele já batalhou contra o Loki. E ganhou. Mostra o que você mais gosta. Olha, eu gosto do... Armagedon. Armagedon. Armagedon é o melhor. Armagedon é o quê? Ele é um monstro de fogo. Feito de lava. E... Ele é muito forte. Porque ele também é tipo lendário. Ele já venceu várias batalhas sem perder uma. Muito bem. Vamos... Ó, eu sei... Ó, eu sei que tem bastante gente. Que dá preferência a algumas séries. E não a outras. Vou fazer umas perguntas pra ele aqui. De mais uma série que ele falou que é o futebol e tudo mais. Tá? É... Ó, hoje vai rolar... Ó, pessoal. Hoje vai rolar um jogão. A gente veio aqui pra gravar. Vai rolar um jogão. Chelsea e Midland Streep. É isso, Armagedon? Exatamente. Na realidade, hoje o Chelsea recebe em casa o Midland Streep. A bagaça vai pegar fogo. Porque pelo que eu entendi com o técnico lá. O Zalzki não joga como titular. Hoje ele vai pra reserva. O negócio vai ser porreta. Você entendeu? E aí vai ter lá o diante. Os outros caras... Os outros caras vão jogar na ponta. Pra tentar vencer. Mas, no time adversário, tem um incrível e poderoso anelca. E o long, o japonêsinho lá. Não o long do... Daqueles negócios de desenho japonês. O long, long, long jogador lá. Camisa nova. Que jogam pra caramba. A onça vai perder as pintas e o leão vai cortar a juta. Boa, boa. Então vamos lá, garoto. É... Da série do futebol. Qual jogador você gosta mais? Um jogador que eu gosto mais. Olha, são todos. Mas, eu prefiro o japonêsinho. Por quê? O japonêsinho, num episódio, ele fez um drible sagaz, que deixou todo mundo confuso, e depois ele fez um gol. O japonêsinho é muito apelão. Justamente porque ele é bem rápido, ele sabe jogar bastante, e eu não estou olhando pra câmera. Boa. Bom, outra pergunta. Você tá assistindo outra série, que nem Dragon Ball Zinovus, alguma dessas aí, assistiu o Lords of the Fallen, sei lá. Lords of the Fallen, ainda não assisti, mas, Dragon Ball Zinovus já estou no episódio 12. Dragon Ball Zinovus, você tá no qual episódio? 12. Não, então é o Budokai tem caixa 2. Ah, nossa, nossa, eu fico confundindo. O Xenoverse tá no 5 ainda, parceiro, vamos devagar, vamos devagar. Ah, foi mal, foi mal, foi mal, desculpa. Vamos lá. Bom, e do Dragon Ball, que você tá assistindo, então o Budokai tem caixa 2, né, cara? O que você achou aí? Tá legal a batalha, os caras estão, eu jogo mais ou menos, como é que é, o que você achou? Olha, você joga muito bem, realmente, você sabe lançar o Kamehameha na hora certa, olha só, é a minha opinião, seria muito mais legal, se o narrador narrasse as batalhas, tipo assim, ah, o Goku vai lançar um Kamehameha, que vai varrer o chão, seria bem legal, aí a cada movimento que você fizer, já que você é um mestre do Dragon Ball, é o que eu acho, você vai, e os inscritos vão ter mais animação, porque o narrador, ele sempre deixa, tudo mais animado, tudo mais divertido, e ainda mais com o Dragon Ball, que é um jogo de luta tão famoso, o narrador gostou da ideia de ele participar de mais uma série, do chão, só para dizer assim, em terceira pessoa, como se ele não soubesse nada, se você quiser ligar para ele amanhã, falar, oh, vamos gravar um Dragon Ball lá, o narrador topa, beleza, beleza, bom, você quer perguntar alguma coisa? não, eu só queria, não, não, é para mim mesmo, ele deu sinal aqui, eu só queria falar o seguinte, eu só queria falar o seguinte, cara, que eu narrando da Dragon Ball, eu adoraria narrar um torneio de dados mais feados, pelo menos a chave assim, é qualquer coisa, pensa aí, pensa nisso, o garoto tem futuro, falou coisa interessante, agora você quer perguntar alguma coisa, Hunter? Quero perguntar só uma coisinha, para já ir para o jogo de futebol, para os inscritos não ficarem esperando muito tempo, como surgiu o nome do canal Repetentes? isso, eu passo, vamos lá, pessoal, eu tenho um vídeo lá, eu conto toda a história do canal Repetentes nesse vídeo, como é que surgiu, de onde veio, o nome e tudo mais, o nome do vídeo eu não vou me lembrar, eu sei que é o vídeo principal, assim que você entra no canal, está lá, se você conhece o canal Repetentes, você viu esse vídeo, alguma coisa assim, é do jornal Repetentes, exatamente, muito obrigado, então vamos lá, eu expliquei lá, para quem não sabe, obrigado pela pergunta, eu vou explicar para eles aqui, acredito que você já saiba, mas enfim, vamos lá, o canal Repetentes foi assim, eu estava fazendo um jornal, um trabalho de escola, 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 e aí tinha uma banda de rappers, chamado Repetentes, que é um cover, daquele companhia de teatro, os melhores do mundo, aliás, assistam qualquer coisa dos caras, os caras são mais que 10, são muito foda, e aí que surgiu, surgiu a ideia, vamos fazer um negócio de cover deles, a gente tirou a nota, que aquilo lá, eu achei demais, foi 10, a dona foi muito boa, teve uma vez, que a gente tacou a bomba, na sala, para fazer um teatro, para o Ranger, está tudo no meu YouTube, é só vocês procurarem lá, que vocês acham, olha a nostalgia, olha a nostalgia, aí o Henrique, já estava chorando, não, já passou, já passou, já passou, e aí o que acontece, eu fiz o canal, e aí eu pensei, o que eu vou fazer, vou colocar, esse vídeo lá, fiz o canal, para pôr esse vídeo aqui, e porventura, acabei depois fazendo o que, coloquei o nome, Rick PGS, no canal, só que aí, muita gente me perguntava, por que Rick PGS, não sei o que lá, Rick, por abreviação do meu nome, PGS de Pegasus, o cavalo, a ideia da foto, e tudo mais, que estava até esses tempos atrás, o cavalo lá na foto, aí eu troquei, acho que faz um ou dois dias, que eu troquei, e está o símbolo, do logo oficial, do Repetentes, que é a espada, de Grayskull, não é de Grayskull, ou é, enfim, que é do Thundercats lá, que modificada lá, escrito Repetentes, certo? bom, então aí, eu falei, bom, Repetentes é o nome da hora, cara, e topei, resolvi que eu ia fazer, e fiz, tá lá, ficou Repetentes, beleza, ficou lindo, ficou maravilhoso, para mim ficou mais que 10, então foi, dessa treta toda aí, que surgiu aí, o canal Repetentes, o nome do canal Repetentes, e vamos lá, cara, aproveitando a divulgação, Hunter, você tem algum canal, alguma página, alguma coisa aí, para divulgar para a gente? Olha, eu tenho um canal, sim, o nome do canal, é, o meu nome de verdade, porque é Hunter, os meus amigos da escola, me apelidaram de Hunter, falando assim, Ah, você tem cara de Hunter, porque Hunter, quer dizer caçador, e você, meio que, caça os 10, porque eu sou, um bom aluno, né, eu sou muito inteligente, aí, é modesto também, por certa parte, muito modesto, eu gostei de ser modesto, obrigado, narrador, você também é muito bonito, eu vou me apaixonar, me apaixonar, Continua, continua, esquece ele, continua, aí, tá, pau, aí, o meu amigo, chamado, eu, 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 eu posso falar o nome dele, ou não? Pode, fala aí, fala aí, tá aí, é para divulgar, cara, o nome dele, é James Victor Calado da Silva, um abraço aí, para o meu amigo, James da escola, é o seguinte, ele, mudou o nome dele, no Facebook, para Mordregon Doritos Shiny, vocês podem adicionar eles nos amigos, falando, ah, o Hunter, diz, peraí, 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 o Hunter diz, deu umas travadas no microfone, fala de novo aí, o Hunter, que disse, que, o seu nome está no canal repetente, e o meu fone já está travando, olha que legal, beleza, pode continuar que ficou legal, ok, aí, eu mudei o meu nome, o Wilton, foi, meio que, Rumble, vou pensar no nome, sei lá, aí surgiu, Hunter, Wilton, Silva, Pérez Quadros, eu tenho, Pérez Quadros, no meu nome, não tem o Wilton, nem Silva, só tem o Pérez Quadros, o nome do meu canal, eu tenho vários canais, mas o nome do meu canal principal, é Cueio de Ferro, vai ter a foto de uma pessoinha, que fui eu que desenhei, sou muito bom desenhista, vai falando cara, aproveita para divulgar, vai falando, toca a bucha, o narrador está aqui, ferrando, ok, o meu canal, não tem muito conteúdo, na verdade, não tem nada, só tem uns 5 inscritos, ou 2, sei lá, e se você quiser, se inscrever no meu canal, se inscreva, e galera, já vai deixando, o seu like, porque daqui a pouco, tem joguinho de futebol, tem joguinho de futebol, a onça vai perder as pintas, o leão vai cortar a juba, e a cobra, vai fumar uns 10 baseados, pelo amor do meu baseado, rapaz, que maravilha, pode continuar, Henrique, vamos lá, se tem alguma página, alguma coisa, ou é só o YouTube mesmo, eu tenho uma página, que parou, realmente parou, se chama, que bom te ver, está no Facebook, beleza, você pretende, fazer assim, sei lá, continuar o canal, resolver o parar, como é que é? Olha, eu pretendo, continuar, no canal, por quê? Justamente, porque a minha página, ela já está, tão fraquinha, pessoas já estão, cancelando, e não estão, mais seguindo, a minha página, então, eu pretendo, seguir com o meu canal, eu estava pensando, em fazer um canal, de desenhos, e de fazer intros, se você quiser, eu posso fazer uma intro, para você Henrique, eu sou bom, em fazer intro, entre os dois, isso seria muito bom, nós precisamos, de uma intro, depois eu falo, em off, que é uma série nova, mas, enfim, nós vamos precisar, de uma intro, eu boto umas imagens, da internet, aí depois, aparece um facho de luz, aí, repetindo, e depois, depois nós vamos ver isso aí, não dá spoiler não, que a galera aqui não gosta, é, quer mais spoiler, que o Goku, com cabelo azul, ninguém vai ver, né, Goku com cabelo azul, como assim? Nossa, depois você me fala, nos bastidores, ah, é o tal do Blue, isso aí é digital, o negócio do cara, ah, não fala não, não fala não, que tem que rolar um mistério, solta a música de mistério, não rola aqui, estamos sem efeitos especiais, narrador, qual a música de mistério, faz uma música de mistério aí, narrador, essa não é música de faroeste, tanto faz, é mistério, é mistério, é a mesma coisa, tá bom, tá bom, tá valendo, tentou, tentativa, né, pelo menos é o que vale a intenção, bom, depois a gente bota os efeitos especiais, na isso, é, bom galera, então é o seguinte, este foi o nosso bate-papo com os inscritos, o primeiríssimo de muitos que podem rolar, só que assim, ó, vou pedir pra vocês o seguinte, não fica pressionando não, pra fazer comigo, faz comigo, faz comigo, cara, vamos conversar numa boa, vamos combinar pra ver se dá certo, porque pra eu fazer esse vídeo com ele, mano, você não tem noção, é bem complicado, eu trabalho bastante durante o dia, e eu tenho escola, durante a noite, é um tempo osso também pra fazer, porque a gente grava as séries, e não pode dar atraso de série, porque vocês são muito cobradores, cara, e esse gente, se ficar três dias sem vídeo no canal, parece que vai acabar, tem gente perguntando pra mim se acabou o canal, apesar da piadinha de primeiro de abril, que tem gente ainda não entendeu que era uma piada, mas ainda, mas ainda, ah, vamos lá, então, os links, para canal, página, etc, 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 do nosso amigo aí, o Hunter, vão estar na descrição deste vídeo, tá, também na descrição deste vídeo, vai rolar pra vocês o que? O, link deste vídeo de futebol, que nós tanto comentamos hoje aqui, que nós vamos gravar logo, porque já são praticamente nove horas, o narrador tem que ir embora às dez, porque ele dorme cedo, né? Mentira, mentira, eu vou dez e meia, ninguém dorme cedo aqui não, pode parar. Agora ele tá falando de boa, porque a gente tem um fone compartilhado, tá, onde eu tenho que pausar, pra ele falar, porque senão não sai a voz em nenhum dos dois, né, mas enfim, né, não precisa mais ficar gritando, mas ele grita ainda, porque ele é meio esquivinho, depois a gente corta a ração dele, tá tudo certo. Dói! Mas vamos lá, então galera, eu quero que o amigo Hunter, a gente não combinou nenhuma das perguntas desse vídeo, tá, a gente pegou ele meio que de surpresa, só conversou um pouquinho mesmo da vida dele, pra saber o que ele ia falar um pouquinho aqui, pra facilitar. Foi tudo random. É. e... dá a sua finalização do vídeo aí, meu querido, se ficar perfeita, eu calo a boca e nós vamos embora. Beleza. Então galera, se você gostou deste vídeo, não esqueça de clicar no botão gostei. Se você não gostou desse vídeo, também clique no botão gostei. E se você não quer perder nenhum vídeo deste canal, clique no botão inscrever-se. E se você gostou bastante, bastante, dê um favorito. Até a próxima. E tchau! Muito bem, gostei desse menino, chefe. Vamos gravar de novo, que o bagulho foi foda. Foi foda. Agora fecha aí naquela clássica, pra nós, chefe, que foi muito foda. Então é isso, galera. Um grandiosíssimo abraço a todos vocês. Meu muitíssimo obrigado. Valeu! Falou! E até mais um vídeo com mais bate-papo com os inscritos do Repetentes. Aqui no meu, no seu, no nosso canal. Fala aí. Repetentes! Má! Ê! Fui! E não se esqueça, o seu apoio é o maior combustível para o nosso canal. Então, se você gostou desse vídeo, nos ajude clicando aqui embaixo em gostei. Se você não gostou desse vídeo, clique aqui embaixo, onde mostra a seta neste momento. E se você quiser mais vídeos e saber tudo o que rola aqui no canal, não deixe de clicar em inscrever-se para nos acompanhar. Um grande abraço a todos vocês e até um novo vídeo aqui do canal. Repetentes!